Olá, tudo bem? Muito bom dia, Júlio Taldora aqui, iniciando mais um vídeo. Seja muito bem-vindo e hoje eu quero te trazer... Esse é o primeiro episódio de uma série de vlogs que vou estar fazendo aí num pedacinho da minha manhã. Trazer informação e te ajudar no seu processo de emagrecimento. Então, se você quer emagrecer, se você quer ganhar músculo, se você quer adquirir mais saúde, se inscreve aqui no canal, botãozinho vermelho, certo? Já curte, não deixe de curtir. O seu pagamento é a sua curtida, então mete o dedo aqui, senta o dedo no gostei, se tem dúvida, lança no comentário, a gente tem uma jornada de conteúdos específicos aqui e esses vlogs é para a gente bater um papo e se aproximar mais. E se você quer estar mais próximo de mim, me segue lá no Instagram, julioteldoro.farm, certinho? E agora eu vou... Ó, meu café da manhã, que consiste num... Pães, três unidades de três fatias de pães, uma fatinha de mussarela, a mussarela eu coloco no... no omelete. São três ovos. É o pão torradinho na... na assadeira, com omeletezão que eu faço aqui agora, vocês vão acompanhando comigo e a gente vai batendo no papo. Logo mais. e aí e aí e aí e aí O que acontece é que muita gente subestima o poder da nutrição, o poder da alimentação, certo? Porque você consegue nutrir o seu corpo sem necessariamente colocar alimento para dentro. Mas muitas pessoas subestimam isso, acham que o processo de emagrecimento é só ficar sem comer. E não é isso, certo? É preciso, tipo assim, é a primeira regra, é preciso ter déficit calórico. Isso aí é básico, é indiscutível. A gente não precisa nem discutir isso. Espero que vocês já saibam o que é déficit calórico. Se não sabe, deixe aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia e eu te esclareço essas dúvidas ao longo de um bate-papo aí. Lá está grande, julietaodoro.farm. Eu falo bastante disso lá. Dieta hipocalórica, certo? Tem que ter menos calorias do que o seu corpo gasta. Regra. Só que aí vem um grande detalhe. O seu corpo, ele para poder aparentar magro, certo? Aparentar musculatura, ele precisa ter o quê? Músculos. E é aí que entra uma dieta balanceada, certo? E quando eu falo dieta, não é só você fazer restrição de alimentos e sofrer que... Ah, eu não posso comer aquilo, eu não posso comer isso. Não. Dá para poder ser suave, dá para poder ter uma vida divertida, alimentar divertida. Sim, dá. É... Meu pão, meu pão, meu pão, meu pão. Nossa, esse menino aqui está muito violento. Aqui. Ah! Quente, 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 quente. Quente. Quente, 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 quente.